Uau! Olha só! Nós pegamos o Babuba. Comece você! Vamos ver. Uau! Cor azul é meu favorito. Chiclete é maravilhoso. Eu gostei. E também dá fazer uma bolha. Olha só! Uau! Que engraçado! Eu tenho uma ideia. Eu consigo fazer do meu chiclete bolo maravilhoso. Vou colocar aqui molho e por cima vou colocar algo granulado. Oh, sim! Tão lindo que ficou! Vamos provar? Maravilhoso! Agora, Candy. Agora é a sua vez. Ok. Não tô conseguindo. E não consigo fazer com dentes e assim com serra. Se entrega. Vou pegar você. Agora. Agora. Agora você vai entender. Aqui. Dinamite pra você. Candy, que isso? Deita agora. Vai explodir. Nossa, finalmente eu vou provar chiclete. O quê? Oh, não. Não consigo abrir. Mas... Tá abrindo de outro lado. Ah... Foi sem querer. Obrigada, Emily. Que gostosura. Eu também consigo fazer... Olha só. Que lindo. Eu também consigo. Olha só. E acho que vou fazer mais. Não vou conseguir. O meu vai ser maior. Uh-oh. 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 Bom, olha só. Uau. Novas gostosuras. Eu vou pegar menta. Se você... Uau. Olha só. Olha só. Com morango. Hum... E chocolate. Yumi-yumi. E eu consigo fazer aqui... Olha só. Um momento. Legal, não é? Nossa, eles são tão gostosos. E assim eu... Pareço... Uau. Uma gatinha. Miau. Ups. Nossa. Que isso? Um secador. Uau. Consigo derreter. Acho que... Hum... Esses palitos se juntaram. Então eu consigo fazer... Olha só uma torre. Uau. Olha só. Que ficou bonito. Essa torre do Eiffel... É da França. E agora eu vou... Fazer igual ao Hawkeye. E vou... Quebrar tudo. Mas... Tudo bem. Acho que... Chega... O tempo de comer mentas. Oh, que frio. E aqui eu peguei... Um... Interessante. E o que eu vou fazer... Se eu vou comer no dois... Mas todos mentos. Hum... Que legal. Acho que eu tenho... Um novo... Facilidade. Uau. Olha só. Hum... Sorvete. Legal. Ups. O que é isso? Isso é um alarme... Porque você... Lambeu sorvete... E sorvete é azul. Então azul é meu. Hum... Gostoso. Ou não? Acho que a minha língua ficou. Au. Nossa. Coitada. Hum... Que estrelas. E esse palito eu vou pegar pra mim. Eu tenho taques. E você? Nossa, polvo. Horrível. Vou vomitar. Nossa, que engraçado. Bom apetite, amiga. Você acha que não vou conseguir? Ah-ha. Ah... Nossa, que horror. Eu consigo tudo, entendeu? Come seus chips. Ok. Ah... Tudo bem. Acho que é demais apimentado. Aliás, parece bonito. Hum... E sabor? Nada mal. Achei que vai ser pior. Um, dois, três. Nossa. Eles são tão picantes. Um, dois, três. Ups. Não, fica preocupada, amiga. Eu vou te ajudar com o meu polvo. Ah... Nossa. Que alívio. Obrigada, Candy. Tô muito feliz de te ajudar. Todas minhas gostosuras cor de rosa é estranho. E eu... Tudo azul. De novo, alarme. Que isso, hein? Bom, então, Emily, quer provar? Esse pirulito é azul. Você vai adorar. Oh, sim. Bem gostoso. E alarme não tem mais. E vamos fazer um challenge. Abre a boca. Hum... Eu gosto. E franguinho também. Ups. Acho que são picantes. Minha nossa. Uau. Nossa. Nutella com pirulito? Super. Mais um queijo fedorento? Hum... Não é nada legal. Tô passando mal. Eu vou conseguir. E o Fanta vai me ajudar. Oh, sim. Ups. Desculpe. O que que tem depois? Uau. Legal. Balas. Mas eles são muito azedos. Ups. Bom, você conseguiu, Emily? Uau. Coisas cor-de-rosa. Sorvete maravilhoso. Gostosura. E depois? Camarões? Acho que não. Eu não gosto. Uau. Ai, que xarope de morango. É outra coisa. Maravilhoso. Tô pronta pra provar. Ah, pimenta chile? Não. Não tô pronta. Como é apimentado. Ufa. Acho que passou. E que que é isso? Hum, dragon fruit. Nunca provei. Uau. E isso é gostoso. Uau, Stardust. Eu amo. Agora vou fazer uma bolha. Legal. Nossa. Limões azedos? Não tô gostando. Nossa. Até o rosto. Tá torcendo. Ups. Isso foi engraçado. Toca aqui. Muito obrigada a todos. Que dê o like. E se inscreve no nosso canal. Até mais, amigos. Tchau, tchau.